Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a receita de um tempero caseiro maravilhoso. Espero que você goste, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. Quem gosta de cebola, de alho, vai amar esse temperinho. Para fazer essa receita, eu vou usar três cebolas. Vai ser três cebolas, o que? Médias. Se você tiver grande, pode usar. Vai depender da quantidade, de dica e pelo que você quer fazer. Então, eu vou cortar elas assim grossamente no liquidificador. Deixar bem esse gordo grosseiro. Vou colocar o alho também. Aqui tem bastante alho. Então, eu vou colocar, vou colocar tudo, gente. Porque essa receita é a olho, tá? Eu vou colocar uma mão assim de alho. Olha o tamanho dos dentes. São dentes grandes. Então, se você gosta de bastante alho, você coloca bastante alho. Se você gosta menos, você coloca menos. Como eu quero que fique bem gostoso mesmo, deixa eu ver para colocar não muito alho. Tá bom. E agora, eu vou colocar isso aqui. Aqui dentro tem cebolinha e coentro. Quem eu gosto de coentro? Pode usar salsa. Eu não gosto de salsa, por isso que eu vou usar coentro. Se é coentro e cebolinha. Como eu quero uma cor bem bonita, vou colocar assim, bem bonita. bastante coentro. Agora, vamos bater tudo isso. Vamos bater. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho de óleo. Vou colocar um pouquinho de óleo porque não vai bater. O óleo vai ser no óleo também. Você pode colocar aqui em torno de uma xícara de óleo. Vou medir certinho para vocês. Uma xícara de óleo, tá? Deixa eu procurar, gente, onde é que tem uma xícara aqui, porque as minhas xícaras estão todas sujas. Vou pegar para vocês e já volto. Vou colocar aqui uma xícara de óleo. Se ainda não der para bater, eu vou colocar mais óleo. E por enquanto, a gente não coloca o sal ainda, tá? Gente, com uma xícara de óleo deu para bater. Dá um trabalhozinho, mas você espera que vai dar certo. Agora, a gente faz o quê? A gente dá uma experimentada para ver se o gosto está bom, se te agrada. E se você quer colocar mais alguma coisa, algum temperinho, algum tempero seco, tá bom? Vou experimentar. Vou pegar uma colher. Vamos ver que gosto tem. Gente, está bem forte o alho. O alho sobressaio. E eu acho que eu vou colocar um pouquinho de tempero baiano que eu tenho ali, tá? Vou pegar o tempero baiano para vocês. Pronto, gente. Esse tempero baiano, ele tem pimenta, calabresa, tem cominho, tem um monte de coisa. Então, eu vou colocar uma colher rasa de tempero baiano que eu tenho um pouquinho de pimenta. E agora, vamos para a parte do sal. O sal é o gosto também. No olhômetro. Ó, para vocês aí, você pode colocar aqui duas xícaras, mais ou menos desse tamanho aqui, de sal. Vou colocar no olho, mas essa vai ser de duas xícaras de sal. Eu acho, gente. Você pode também tirar o sal. Esse produto aqui. Eu acho que eu vou fazer isso, gente, para ficar mais fácil. Eu vou tirar aqui do liquidificador e vou misturar na mão, tá bom? Porque a parte de triturar já foi. Então, agora é só você misturar. Já volto. Vamos, vou colocar aqui. Despejando o outro. Despejando o outro. Misturar aqui com o tempero baiano. Socorro, fica aí, mulher. O tempero baiano ficou com o queimam. E vamos agora para o sal. Eu não vou colocar muito sal, para ele não ficar muito salgado. E aí eu poder usar mais. Por exemplo, em uma receita, eu poder colocar uma colher, vamos supor, uma colher de sopa, de tempero e não vai ficar salgado. Então, eu vou poder aproveitar muito mais a cebola, o alho que tem aqui dentro. Porque se eu for usar um cheio de sal, pode ficar com essa consistência. Se você querer mais duro, você pode... Colocar... Eu acho que o sal está bom, gente. Agora eu estou sentindo o fato de mais um... Eu vou colocar mais um pouquinho de tempero baiano. Vou colocar no olho também. Você pode colocar... Tipo, vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa. Ou mais, né? Se você gosta de apimentar. Como ele tem o sal e até o próprio ar. O sal mesmo, ele vai conservar, né? Vai durar bastante tempo na geladeira. Mas essa quantidade, como eu não coloquei muito sal. Então, a gente vai usar o quê? Sempre uma quantidade maior nas refeições. Então, ele não vai estragar. Agora, pessoal, eu vou colocar o... No pote, no potinho. E volto para mostrar para vocês. Tá bom, meus amores? Deixa eu dar um pause aqui. Gente, eu vou usar esse pote aqui. Eu não sei quantos ml são... Quantos ml é esse potinho, mas... Ele é... Está um pouco úmido aqui dentro dele. Ele é de palmito, tá? Pote de palmito. E outra coisa. Vou acrescentar no meu tempero... Um pouquinho... Um pouquinho... Eu lembrei aqui que eu tenho... Um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo... De açafrão. Um pouquinho, não estou pouquinho. Vou colocar uma colher de sopa. Porque tudo que eu uso... Eu uso, por exemplo, o arroz. Eu passo... As coisas que eu faço de... Tipo arroz... Ou qualquer outra coisa. Eu não me importo de ter açafrão... Ou de ter o gosto do açafrão. Então... A cor está amarelada e não me incomoda. Então, por isso eu vou colocar. Mas se você gosta de arroz extremamente branco... Então, talvez você não leva pouco. Ou então, se você pôr... Você põe bem pouquinho. Agora, vamos precisar de uma colher grande. Né, gente? Deixa eu ver. Acho que essa não vai dar. Deixa eu procurar uma colher grande. Porque eu não tenho colheres grandes. Gente, socorro. Vai ser uma pequena mesmo. Colher pequena. Vamos encher este pote. Depois eu limpo, gente, as bordas aqui. E sujar. Encher o pote e colocar... No congelador, na geladeira. Como tem muito sal aqui... E outros tipos de tempero... Ele vai conservar... Por bastante tempo. Vou terminar de encher. E já volto. Tá bom, meus amores? Pronto, gente. Olha. Tudo que eu fiz. Todo o tempero. Por incrível que pareça. Coube tudo aqui dentro. Mas tá cheio até na tampa. Aí eu limpei o vidro, né? Que é de escorrer um pouquinho pra fora. E agora... É só colocar na geladeira. Ficou uma cor linda. E... E depois eu faço uma receita, né? Ao longo dos vídeos aí que eu vou fazendo mais receitas. Eu falo pra vocês. Se ficou com gosto bom. Como é que ficou. Tá bom, meus amores? Se inscreva no canal. Deixe o seu like, por favor. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.